a mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição o amor e nós para cima para baixo da esquerda direita e select start select start bolinha bolinha não é aí você a não visto quanto a piada aí para nós quanto a piada aí ninguém é só não ama ninguém mas conta a piada aí vai semana que não tem cabelo e aí fora só sai fora então quer você vai dizer então que é preconceito contra os careca é preconceito contra os careca achou alguma coisa já já achei um um capacete olha cai bem aqui achei uma aca e uma do lado da outra achei muito sangue aqui cara parece que foi uma chacina aqui alguém deve ter menstruado muito aqui alguém menstruou a mudar uma porrada no se você deve ser aquele gordinho feio para caralho que não faz por nenhuma da vida né você tá estimando porque para comer macarrão eu sei eu sei o que fica nervoso fica nervoso que ele tem uns 10 anos de colégio ainda para pegar no teu pé relaxa o Lucas Pera ele ele pegou quando ele era pequeno ele sofreu tanto bule tanto bule que quando a mãe dele falava assim filho eu vou fazer café vou pegar o bule a mãe de novo nossa e aí ela é metralha eu não queria falar não dá uma piadona da hora fi oxê já que já que a coxinha falou aí quem a coxinha ou não é aí não pode eu não coxinha coitado rapaz pelo menos um pelo menos um que o que o que a filha da puta do meu filho botou no filho rapaz galera eita lasqueira e tem ninguém 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 vai 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 mano eu tô ouvindo um barulho eu vejo de pessoas mortas rapaz rapaz tô achando muita coisa boa capacete um é mato aqui alguém tá precisando falar mas casinha tinha c Achei a vira 2x, quem quiser Seja um colete melhor Ah, e o cara canta inglês mais Canta muito Eu falo se esse inglês aí Eita, jogo lagado Foi quando eu passei uma temporada lá no State A gente é obrigado a aprender a falar Ah, entendi É mochila 2 que nem já to aqui Olá Olá Nada não, rapaz Você sai e deixa a bucha aí com nós Seu filho aí Seu filho aí chamou você aí Ele tá contando piada aqui Papai Ele chamando você direto Vem cá Quero mamar a Hancock É, ele falou que quer mamar Essa rapaziada manda a convite Eu não entro em grupo, mas nem a pau Seu filho aí Velho, o Hancock é estrelinha Eles vêm atrás de você Eles podem vir Mas eu não vou de encontro Fogo já que papai não vem Eu vou atrás dele O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, esse espia Tem uma mochila level 1 aqui, mas Acho que você já deve ter mochila melhor aí Tá no servidor aí O Lucas Ih, já tamo raidando a base aqui Eles tão raidando a base de 6 aí Miro holográfica que a gente quiser Miro holográfica não A metralha respawnou uns bichos aqui pra nós Deu full of damage Mas pra as bichas aqui Meio Ô louco, ô louco Ô louco, ô louco Quando você for entrar aqui nessa casinha Você avisa que você entrou Ah, você tava aí Tava, puta susto, rapaz, já ia meter bala mesmo Morango? Não vi ninguém aqui Você tá na ponta da safe Eu tô jogando, porque eu tô jogando é coisa Chama o Yuji aí O Yuji tá afim que você ia jogar com ele Ele entrou aqui só pra jogar com o C Meu pai tá aí Ficando com ele hoje Ele entrou ali Olha Estrelinha, rapaz Tem uma voz de gojo Tem alguma arma boa aí, cara? Porque aqui eu não achei nada Não achei nada Ué, jogaram uma granada de fumaça De fumaça Você é um metralher Não, não foi eu não Não, não foi eu não Vamos roxar, cara Aqui, aqui, aqui Eu achei o cara Tem quantos? Tem quantos? Sozinho? Tem uma metralha 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 Não, não, não Tá dentro da casa Tá dentro da casa Alguém cuida da porta da frente aí Olha, essa casa aí Entra por trás que eu vou entrar pela frente Hummm, sensualidade Opa 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 Caiu direto ele? Não, não Alguém tem um kit aí Alguém tem um kit aí Pra me hidrá-lo Eu tô aqui rapaz, eu tô aqui O que você tá indo aí? Vê aí se tem kit aí Eu vou ver se tem kit Eu vou precisar pegar só a arma dele só A arma, cadê? A música aí mano É, porque senão não dá pra escutar o jogo Por isso Por isso que nós não colocamos a criança no grupo Tá vendo? É Quem que é o dono do grupo aí? Moleque do caralho Chupança Chupisco Sai daqui Quem é o dono do grupo aí Faça as honras Já que quei Já que quei Cês são nervosos Cês são nervosos Tem mais alguma coisa aqui? Não tem Vem atrás do Hancock Não tô ouvindo nada Ô Eu peguei uma arma boa dele aqui Tem uma, deixa o mapa aí Tá marcado um SCARLE Tá, eu tô Nossa Tem uma bandagem Tem uma analgésica aqui Ah, tem uma bandagem no corpo do cara aí também Tem? Eu não vi Bola de 762 Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tem bandagem aqui, 10 você tá precisando Bola de 762 Bola de 762 Tá metendo no corpinho do cara também tem Ele caiu direto ou demorou? Demorou, demorou pra cair Demorou, demorou pra cair Você que finalizou aí É, é louco o cara demorou mano Os amigos dele tá viva Os amigos dele tá viva É, eu acho que ele vai vim aí Eu acho que ele vai vim aí Os amigos dele Acho que ninguém dá bola pra ele Uhum Tem, tem bala aí Tem bala aí Deixa eu ver qual arma que eu tô aqui pra me falar Bala é a AKM Qual que é a bala dela? Bala 762 Será que tem aqui do rapaz 762? Não Pra lá já tá tudo Pra lá já tá tudo looteado também né Tá, já tá Ó, tá a mochila ali, uma level 2 aí Dentro dessa casa que a gente tava É? Tem, dá uma olhada aí Eu acho que no loot do cara né É o loot do cara né É o loot do cara Aqui nós já tô Onde é que ela tá agora? Achei uma 1 Achei uma 1 Tô ouvindo barulho de neguinho andando aqui velho Só eu chegando Só eu chegando Ó o ranco, ó o ranco que aí é só nos tira Só nos tira Tem um mira 2x aqui, vocês querem mira 2x? Tem duas aqui Tem mochila aqui esse aqui velho Mochila level 2 Tem um kit médico aí na varandinha E aí E aí E aí E aí E aí Aqui Lucas, tô aqui na outra salinha Cadê o 6 aí? Cadê o 6 aí? Cadê o 6 aí? Aqui em cima Ele tá jogando a gente Pai já vai lá Pai já vai lá Vocês quebraram a janela aí? Foi o Lucas Oi Fernandes Beleza Ô mira não, tô cegado de mira Só bala de 762 Nossa Só um pouquinho gente que tem um É bala também de 762 eu tô na crítica Mas você tá só com arma só? Não não, aí eu vou mudar então pra outra aqui Vem 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 sai da vaga não É eu vou dar uma economizadinha aí que na hora eu não arraxar outra boa Se bem que a gente não botou outras casas pro outro lado não 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 Vai lá botar a roupa que assim que a mãe chegar a gente vai pra praia Olha Aí sim a mesma vantagem Rapaz Cê acredita que tenha sumido o seu número? Número seu? Ô Bruno Sumiu? Sumiu, apareceu como se fosse um player comum Nossa eu já ia meter bala nas costas já Ó tem bala 762 quando a gente eu tô aqui ó 25,56 A mesma visão de bola 55,56 Onde é que cê tá? Onde é que cê tá? Tô indo aí Ela não corre na água né? Ela não corre na água Não Bossa É geralmente na água a gente nada Ah legal, me distrussou Ixi troquei não, não é pra trocar não Bola de 55,56 precisa? É Essa BSS Pega uma AM16 A minha Velho da porra Tem M16 aqui na chama Tem M16 aqui na chama Ó tô com uma aqui ó Tá com uma? Tá com uma Essa arma aqui é DP É A BSS não funciona não Mas a gente que... Se der sorte com outro carinha lá Carinha matou nós Que maldito Acho que sim Caramba velho Não Eu não sei mexer nessas coisas né Ele tá bem vermelhinho e tá com o rosto quente Ele tá aqui na sala Ele tá com os cocos baixos ali Ah mano vamos passar Vamos ver se a gente acha alguém Ele tá com os coquinhos bem baixinho né? Bora Aham 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 Vamos esperar Vamos esperar Olha o drop Agora eu quero ver esse viado desse moleque Vou me seguir agora Ué? Ué? Agora eu quero ver esse viado desse moleque É o teu filho Inês Tô indo junto com você Tirei do... 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 Pô velho O bagulho aqui tá complicado hein? É Fiz... Fiz duas kills tá bom Duas kills tá bom Duas kills Um no... Um no primeiro Esperar ele... Ó a mãe tá vindo agora Fechar de novo Pode ser que fecha a sua frente Corre Ah vai fechar nem nós aqui Pode ser fechar já Ó acho que vai fechar mais pra cima 51 vivos Acho que vai fechar mais pra cima Na hora que chega fechando a safe vai morrer uma parte... Susta porra Energético aí? Energético aí Tem um aqui ó se quiser Deixa eu pegar aí que energético eu recupero a vida rapidão né Recupera a vida rapidão né Aham é bom pra correr Principalmente se for Red Bull Oxi É Red Bull aqui rapaz Red Bull aqui rapaz Oxi Ah demônio Ué peguei coisa errada hein Ela não pega Part start cara Boa pega ó Se tiver assim Em cima das coisas Você apertar a minha metade Dá pra você puxar também pra minha metade assim ó Ah beleza Caraca velho O bagulho aqui tá complicado Ah faz falta Faz falta Faz falta Então a mira holográfica aqui ó A mira holográfica aqui ó Também tô com uma aqui Só que nem tô usando Não curto muito não Só apesar de bala de .45 É que é a bala da VSS né Tem um foguinho aqui no chave Um foguinho aqui no chave Um foguinho aqui no chave Tá aqui ó Tá aqui ó Tá É SW É SW É SW Eu tô aqui na casa aqui ó A casa aqui e não Não teve ninguém Se vocês quiserem vir pra cá Nós temos Dá pra pegar eles lá de cima Tenta chegar lá no Lucas Tenta chegar lá no Lucas Eu sei que tá correndo aí Aham Aham Tenta chegar lá no outro lado Tenta chegar lá no outro lado Só chega meio devagar Tem um bala de 5x aqui 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 Eu sei que você tá voltando pra trás aí Lucas Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tô indo aí Vem pra cá cara Vai cagar Tô indo Mas os tiros estavam nas nossas Costas aqui ó É ele tava É ele tava Nas nossas costas Nas nossas costas É tava no SW É tava no SW É tava no SW Ó Falei que ia fechar lá pro norte Lá Essa mini aqui É essa mini Só que já tô bem de água também Não gosto muito dela não Tem munição aí Tem munição Vocês precisam de munição Eu não tô usando essa munição aí Eu peguei aqui Eu peguei aqui É na esquerda o time Na esquerda o time Vocês tão Vocês tão de fone também Tô Tô Eu tô ouvindo aqui ó Eu tô ouvindo aqui ó Eu tô com a Com a Com a Com a Com a VSS VSS É Também tô com a Problema é que nós vamos ter que correr Nós tem que achar esse esquadrão aí Antes de Fechar de novo Fechar de novo Fechar de novo Fechar de novo Já fechou O metralho nós já vamos ter que partir Vai ter que partir Vamos andar Vamos atravessar o rio Vamos atravessar o rio Vamos atravessar o rio Vamos atravessar pela ponte Atravessar o rio a loucura hein Atravessar o rio a loucura hein Que susto mano Como ele é pulo na velha Mentira velho Onde vai? Vai pra lá? Vai pra cá? Onde vai? Vai nas montanhas né? Vai nas montanhas né? Vai nas montanhas né? Aham Aham Ele vai fechar Nem pega o fone Nem pega o fone Vai pegando Quando te passar o outro rio ali Vai pegando a escova aí Das árvores ali É porque não vai ter jeito Eu acho que esse cara vai detonar não hein Vai detonar não hein Beleza Tem uma casa lá em cima Tô cá abrindo com a casa Pode pegar o celular? Pode pegar o celular? Pode pegar o celular? Não vai não né? Não vai Aquela casinha lá em cima Lá Lugarzinho bom pra nem ficar né? É mas Lugar bom pra ter alguém já É pode ser É pode ser Ficar meio esperto com Ficar meio esperto com O cara tá com sniper O cara tá com sniper O cara tá com o preço É o cara tá com o cara Eu quero falar A mãe dessa menina aí Manda com a baternais Porque a gente não passa a conta Com a baternais Ô Bruno Ô Bruno Ô Bruno Oi 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 Eu vou pegar essas casas Eu vou pegar essas casas É tá fechando Eu vou entrar nessa casa Essas dois andares É a melhor pra não ficar Ela não vai ganhar não Ela não vai ganhar não Ela não vai pagar Tem colete É no Tchera aqui ainda não Tchera aqui ainda não Eu não tenho colete não Tem? Eu também não Tem bola 762 Vai tão beleza Vai tão beleza Vai tão beleza Tá avisando de bola 762 Não Tá full agora Bom então Aqui deve ser pegar mais Aqui deve ser pegar mais Eu também tô lotado de bola Tá lotado de bola Agora Emborda aqui ó Emborda aqui 762 Eles maluco não vão vim por ali Tiro tá NE Alô 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 É tá mais pra frente Tá 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 NE viu Per Tá bom Tá 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 bom Tá 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 NE Mas NE Não tem nada É Eu escutei o barulho do dos tiros Veio pra NE Veio pra NE Veio pra NE Tô olhando aqui as costas Aparentemente tá ligando É Tô mesmo Olha as costas aí viu Peraí 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 Opa Tira Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Veio debaixo né Debaixo Acho que tá depois dos 3 Pô Esquadrãozinho Ruim viu Só 10 perdendo Ah tá indo bem aqui por enquanto Vamos ver o que vai dar Eu acho que tá vindo Tá vindo L Tá vindo Aqui da 6 Aqui da 6 Aqui da 7 Aqui da 6 Porque Eu tô ouvindo barulho aqui Subindo aqui viu Pedro Tá não De L né Tu fala né De L É Eita A mãe já tá vindo buscar você Fica Então vamos subir então Vamos subir Vamos pro Norte Tiver energia Que a hora que eu usar Vai cair vai cair Caiu já Vai cair vai cair Vambora Usa energéticozinha se você tiver Há um dropzinho Caí agora aqui Ué 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 Há? Que isso ai Tem desse aqui? Tem do tempo 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 Fica Fica Agora é hora de... ...car ver longe só... Tô esperando... Tem tira aqui pertinho Tem, olha lá, ele tá caindo drop Depois eu montei nem tiro direita, né? Tá direita, direita os tiros, viu? Achei, achei, achei Tão em 85 85 na casinha ou fora? Fora, fora Eita... Agora lascou, hein? Agora lascou, hein? Vou ver se tem alguém aqui nessa casinha Olha, se quiser entrar na casinha, tá de boa Tem kit aqui se alguém te avisa Tem kit aqui se alguém te avisa Nossa Nossa Tô mal, tô mal Tá susto Tá susto Cuidado, hein? Tem tira pra vocês Não sei o que tem que ver Não sei o que tem que ver Mas vamos ter que continuar a caminhada, hein? Vamos ter que continuar a caminhada, hein? Oi Fechou meio longe E aí, Osvaldinho? Bota lá na geladeira, bota Toma energética aí pra nós correr mais rápido Olha ele vim Toma energética pra nós se levar tiro vai ficar de boa Energética... Tira a gente aqui Tem que tomar cuidado aí agora Bora Cancelou o bagulho aqui, pera aí Agora é só, só vai Agora é só, só vai Agora é só, só vai 17 viva É Tamo bem, tamo bem É, tamo viva ainda É, agora basicamente o Zé Moitinha se junta É, agora basicamente o Zé Moitinha se junta já era, mano É, não quero No próximo aí, não tem como a gente escapar de confronto, não Os caras devem estar todos deitados agora, não Os caras devem estar todos deitados agora, não Os caras devem estar todos deitados agora, não O pé das árvores se matem, ó Vamos tentar entrar na C E ficar de boa Ah, não Cara, fechou aí Vem na chatinha, veja, mano Tô tomando tiro, tô tomando tiro Tiro, 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 tiro Da onde? Da onde? Tá na direita, tá na direita, direita Tá na frente Caralho Tá na direita, tá na frente, puta, fodeu Vou pegar a cover das árvores Ai, carai Puta que pariu Granada, granada, granada Caralho, fodeu Se alguém puder me relar aqui Atrás, 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 atrás Atrás, atrás Junto com a safe, junto com a safe Quem tá vivo ainda Tô vendo, tô vendo Fodeu Derrubei um Ah, cara, o Lucas morreu Fodeu Aí, do lado, do lado, metrano A direita Um pouquinho pra direita, metrano Aí, ó Esquerda, esquerda, esquerda Tá vindo abaixado Não tô vendo ele, não Não tô vendo ele, não Fica deitado, metrano Fica deitado, metrano Fica com as costas, hein Quero tirar essa blusa aqui Que ela tá me deixando Pronto, agora sim Ele vai morrer porque Ele vai morrer, porque Ele vai morrer, ele vai morrer Ele vai morrer, ele vai morrer Se ele tiver, né Se ele tiver, né Se ele tiver O cane que tava atrás De cane que eu matei Não, mas tem mais um Tem mais um Mais um Ó os carinha entrando Lá na frente Lá, ó N15, N15 Tem três Andando Andando Vamos tentar ir se escondendo Atrás das placas Lá na frente Tem carinha aqui à esquerda, né? Carinha aqui à esquerda, né? O dela com a montanha Opa, o carinha lá na frente lá, correndo Se fosse vocês, já garantia já ganho pra vocês, hein? Sim Tá em cima, tá em cima Tá em cima, filha da mãe Tá em cima, tá em cima Eles tão subindo Olha, eu tô... Eu tô morto Tô morto Morri Nossa, foi o segundo Nossa